Excelentíssimo Presidente da Mesa em exercício, Excelentíssimo Presidente do PST, caras e caros companheiros, o interior do país, mais recentemente também designado território debaixo da cidade, tem sido algo de discussão e referência ao longo de diversos congressos e através de diversas propostas temáticas. Há uma tendência semântica que tem vindo a ser acentuada sobre a desvalorização do interior e não raras vezes em caracterizar e representar este território com o retrato deprimente de uma terra quase despovoada, com menor qualidade de vida, onde falta quase tudo e em permanência a mão estendida ao Estado da Nação para que lhe seja dado o apoio tão necessário face às tamanhas necessidades. Este discurso pessimista e pouco ambicioso, divisionário entre interior e litoral e promotor do ambiente de investimento público assente numa visão subsidiária, não tem contribuído para uma discussão séria e responsável sobre as verdadeiras necessidades territoriais. Todos os territórios são detentores de recursos e potencial próprio, torna-se assim necessário uma reflexão diferente, mais otimista e ambiciosa sobre o verdadeiro valor do interior. E qual é que é o valor do interior? Podemos começar esta definição com a definição de que o que é, afinal, o interior. O conceito de interior e toda a carga negativa em termos de desenvolvimento que lhe é associada está profundamente enraizado na sociedade portuguesa e no imaginário dos portugueses. Uma alteração conceptual implica fazer também uma atualização daquela que é a realidade aos dias de hoje. No mundo cada vez mais global, sem fronteiras, com a integração plena de Portugal na União Europeia e com a enorme evolução das tecnologias de informação e comunicação, não faz sentido medirmos o grau de interioridade de um território face à sua distância em relação aos grandes centros de decisão ou aos grandes centros urbanos. Simultaneamente, não será justo que a densidade populacional possa por si só definir o grau de interioridade de um território. Com este critério iríamos ter em Portugal o interior dentro do litoral. Use assim a criação de um modelo dinâmico com novos indicadores de desenvolvimento que possa ajudar-nos a definir o que realmente é a necessidade e as assimetrias de cada um dos territórios. Para isso, precisamos de terem atenção também àquilo que é a importância do desenvolvimento sustentável. A relação do homem com o território tem sofrido mudanças que acompanham o próprio desenvolvimento da sociedade, principalmente no que diz respeito aos indicadores económicos e sociais. Os efeitos das alterações climáticas, já evidenciadas ao dia de hoje, têm obrigatoriamente que nos levar a uma reflexão sobre as necessidades de se criar uma conciliação entre o homem e o território para a promoção de um desenvolvimento sustentável. Temos também e simultaneamente que promover a qualidade das pessoas e fazer uma gestão eficiente dos recursos, uma redução da poluição do planeta, a conservação da natureza e a promoção da biodiversidade. O décimo objetivo do desenvolvimento sustentável, reduzir as desigualdades no interior dos países e entre países, assume objetivamente a importância do combate às assimetrias territoriais. Portugal possui territórios com evidente desequilíbrio demográfico, facto que tem colocado em causa a sua própria sustentabilidade. As projeções apontam para que Portugal em 2070 tenha cerca de 8 milhões de habitantes, uma redução de 23% da população residente face ao valor atual. A confirmar-se, corresponderá a um dos maiores decréscimos populacionais dentro da Europa. A evolução demográfica da última década, ao nível mundial, permite concluir que os territórios localizados no interior são aqueles que perdem mais população e os municípios que registram maior crescimento são aqueles que estão localizados no litoral. Perante estes factos, acentua-se a necessidade de se assumir, imprioradamente, a demografia nos territórios como um dos maiores desafios do país. Os limites de sustentabilidade dos ecossistemas, que já foram ultrapassados, estamos perante o período da história com o maior rápido declínio em termos da biodiversidade. O combate às alterações climáticas não pode ser realizado e dissociado de uma verdadeira promoção da proteção da biodiversidade. O contributo dos territórios para o ecossistema nacional é também ele diferenciado, sendo que os territórios do tal imaginário interior, através do seu vasto património natural, têm contribuído ao longo dos anos para o interesse nacional. Esse contributo, que se traduz num serviço ambiental ao país, não tem, no entanto, sido quantificado, valorizado e remunerado. Temos de avançar para a concretização de um conceito inovador, que possa remunerar os serviços dos ecossistemas e que permita a compensação justa dos territórios que mais contribuem para a promoção da biodiversidade. É também nos territórios do imaginário interior que estão concentrados recursos naturais únicos essenciais para as pessoas, empresas e para a implementação de qualquer estratégia de desenvolvimento sustentável. Uma vez mais, estamos perante um ativo natural à disposição do interesse nacional que deve ser considerado e valorizado no combate às assimetrias territoriais. Surge então a proposta para uma transição territorial. O conceito de transição tem sido utilizado para abordagens que impliquem mudanças estruturais em determinadas áreas. São exemplo disso a transição energética, climática, digital, ecológica ou a transição justa. Chegou a vez de assumirmos a coesão do território como uma prioridade nacional através da criação e implementação da transição territorial, que permita uma mudança estrutural na relação do homem com o território, capaz de produzir um desenvolvimento sustentável de Portugal e contribuir para a melhoria da qualidade de vida de cada português, independentemente do local onde nasça, estude, trabalho ou vida. E, portanto, propusemos com esta transição territorial que se deva rever e atualizar os indicadores de desenvolvimento dos territórios, que se deva criar um mecanismo de medição justa e dinâmica num valor e contributo económico e ecológico de cada território, definir objetivos de desenvolvimento territorial, que se deva constar na lista de prioridades na definição de políticas públicas nacionais em estreita colaboração com as entidades regionais e locais e que possa também ela estar materializada num plano de ação com a lutação própria proveniente do Orçamento do Estado. Desta forma, caros e caros companheiros, estaremos a promover um Portugal mais justo, mais coeso e mais envolvido. Viva o PSD! Viva Portugal! Viva Portugal! O